Olá, olá você, meu telespectador. Eu me encontro aqui no Palácio das Mangabeiras, no coquetel de abertura do primeiro festival internacional de cozinha mineira contemporânea, o Kaipi Blue. O responsável por essa confusão todinha que eu estou vivendo nos últimos dias aqui é o Leônidas, nosso secretário. Tudo em nome de Minas, muito além das montanhas, com certeza. Parabéns pela iniciativa do festival, hoje aqui é esse lançamento que reúne quem é quem, a imprensa, as comitivas de Curaçal. Mas fala dessa ideia não toda aqui, o programa vai passar depois, mas se torna aí, vamos ter uma série de atividades, jantares beneficentes, simpósios, etc. Sim, nós vamos ter. É importante que você disse que a cozinha mineira está na casa de cada um. E esses dias nós vamos mostrar a cozinha mineira no sentido da novidade, uma cozinha transformada à nova cozinha mineira. E serão dias também de debate e de muitos encontros em volta das nossas mesas. Bem, vocês têm um primeiro convidado que é Curaçal, um país convidado que aí dá exatamente, foi criado até o nome aí que mistura aí a nossa pinguinha mineira com o quê? Com o licor de Curaçal, é isso aí? É isso, e nós temos uma dificuldade de exportação. E Curaçal chamar o Caribe, que tem drinks muito interessantes, e aliar a nossa cachaça realmente é uma estratégia de venda também do nosso produto, o Aymater também da cozinha mineira. E essa via de duas mãos, essa troca de cultura, ela favorece Minas numa ponta e Curaçal também. Isso que é o vai e vem aí do turismo também, é o fomento do turismo, é o nome de Minas, repetindo, muito além das montanhas. É Minas com o Caribe, Curaçal, o primeiro voo para o Brasil, é o hub da Azul do aeroporto de Belo Horizonte, e mostrando a nova cozinha mineira. Esse é o grande elemento fundamental. Hoje nós temos a assinatura aqui do nosso Marcelo, o CDL, o Sebrae também, isso agrega demais aí exatamente a essa ideia em prática a partir de hoje aqui. É, o CDL e o comércio de Belo Horizonte, nós somos uma cidade eminentemente comercial, onde temos bares, restaurantes e toda uma cadeia produtiva, que obviamente é movimentada pelo turismo, e sobretudo turismo de gastronomia. Ok, prazer, a gente continua aí com você nas próximas atividades aí. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Marcelo, parabéns pela iniciativa, você lado a lado daqueles que estão construindo uma história, e uma história que passa por Minas Gerais. Eu vejo não só Tiradentes, aqui hoje, aqui, mais do que gastronomia, é a construção exatamente, e também essa exportação da cultura mineira, que obviamente você escolhe também. E a formação dentro dessa área passa por vocês, não só no CDL, como também no Sebrae, né? Bom, a primeira é valorizar sempre o que Minas tem de melhor, né? O povo mineiro, o acolhimento do povo mineiro, esse trabalho, a boa gestão que nós estamos tendo aqui do governo estadual, das entidades, né? O próprio Sebrae. Então, nós temos que unir esses esforços para que a gente mostre Minas Gerais cada vez mais e tire essas riquezas de Minas do bom sentido, para que a gente possa desenvolver economicamente, desenvolver socialmente, gerar emprego, melhorar a renda das famílias, gerar riqueza, e que essa riqueza fique aqui em Minas Gerais. Então, tanto a CDL quanto o Sebrae são parceiros dessas iniciativas, dessas parcerias, e com o governo de Minas a gente tem, no turismo e na cultura, uma parceria muito grande, que é um setor que está puxando muito os outros setores, toda a cadeia de comércio e serviços, e outros setores também, a gastronomia, a economia criativa, para que a gente possa mostrar Minas para o mundo, trazer as pessoas para cá, e também levar e fazer negócios com esses outros países, que é o caso aqui hoje de Curação. O pé da letra é a missão do CDL, exatamente, fomentar o comércio, não é isso? É isso. E iniciativas como essa, passando pela gastronomia, é uma delas, né? Pois é, o público da CDL é o mesmo público do Sebrae, são micro e pequenos empreendedores, onde as pessoas podem, além de se tornarem empreendedores, gerar empregos para outras pessoas. Então é isso que a gente trabalha, essa nossa missão de transformar vidas, fazer com que essas pessoas possam tirar um proveito cada vez melhor. Isso desenvolve o Estado, gera mais impostos para que o governo possa reinvestir no Estado, e aí a gente torna um ciclo virtuoso para que a gente trabalhe todos nós em conjunto. Não só a CDL e o Sebrae, mas outras entidades, como o FEComércio, a Federa Minas, a Fieng, a Osseng, vários amigos, a Faeng, todos nós unidos, para que a gente possa potencializar cada vez mais Minas Gerais. É a formação de profissionais. É isso, a gente precisa fazer isso, nós precisamos qualificar. Minas vive um momento diferenciado, estamos mostrando o hino, mas nós precisamos qualificar. Não só profissionais, mas todos os empreendedores, para que as pessoas que venham sejam bem atendidas, as pessoas tenham bons produtos, com preços diferenciados, e aí possam estar sempre voltando. Vanessa, me curte tudo, não me esconda nada. É tudo de bom esse caipi blue? Caipi blue é um coquetel muito sabroso, é uma mistura de cachaça com blue curaçal e outros ingredientes que fazem essa união entre Minas Gerais e curaçal em vivo. Melhor do que falar é mostrar um brinde, um golinho, mas a gente continua. Saúde? Mas aí, muito bom, muito bom. Agora, essa mistura passa por Minas, representando o Brasil, por que não, com o Curaçal. O que é bom para um, o que é bom? Essa via de duas mãos, o que um país ganha e Minas ganha também? Sim, bom, Minas é um estado muito grande, Curaçal é uma ilha pequena no Caribe, e quando um país grande, ou um departamento tão grande, se une com uma ilha tão pequena, mágia aparece. Curaçal pode ser uma porta no Caribe para Minas Gerais. Curaçal tem uma posição geográfica muito estratégica, que Minas pode utilizar para conquistar o mercado do Caribe, através de Curaçal. Mas Minas também produz muitas coisas que Curaçal precisa, comida, roupa, outros produtos industriais, que para Curaçal são importantes. Mas Minas também tem o turista que Curaçal deseja, e Curaçal também pode oferecer muitas coisas a Minas, por exemplo, conexão digital para o resto do Caribe, e também outros serviços como financeiros para essa empresa mineira que quer conquistar no mundo. que pra Curaçal. Isso é tudo. Isso é tudo. Ganham todos. Eu dou. Então vamos ganhar mais um agora então? Um no mais, um no mais. Saúde de novo? E aí? Música O primeiro Festival da Cozinha Mineira Contemporânea celebra a valorização da nossa cultura e do nosso patrimônio imaterial. Os sistemas culinários da Cozinha Mineira foram registrados como patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais, tendo como referência o milho e a mandioca. O Queijo Minas Artesanal, esse ano, se candidatou ao patrimônio da humanidade. O festival celebra isso, o nosso patrimônio imaterial e haverá um simpósio em que nós reuniremos os pesquisadores, os profissionais, a equipe que trabalha com essa valorização, com essa pesquisa, para trazer novas reflexões, consensos com relação a esses temas. Então é um momento que nós vamos reprojetar expectativas de como valorizar o nosso patrimônio. Eu estou vendo aqui o CDL hoje, apoiando esse evento aqui, junto com o Sebrae, o Marcelo está aqui. Qual é a participação dentro desse contexto também? Cozinha Mineira é experiência. E a experiência é um produto que Minas Gerais sabe vender bem. CDL e Sebrae são parceiros de primeira linha, sempre. E é necessário que haja esse entendimento, haja essa aproximação, porque a nossa cozinha mineira só vai ser valorizada se ela for mais conhecida. E por isso que essas instituições estão sempre presentes conosco. Ok. Parabéns para você. Parabéns para você. Olá amigos, depois da abertura do Festival Internacional de Cozinha Mineira Contemporânea, diretamente lá do Palácio da Mangabeiras, e agora me encontro aqui no Palácio da Liberdade, quando a realização do Almoços e Jantares Beneficentes em prol dos hospitais de Belo Horizonte. A ação do Servo Secult está nesse contexto do Festival e Contemporânea, que celebra a história e a inovação mineira na gastronomia, e tem, na sua primeira edição, Curaçal como convidado. Vamos lá, vamos continuar. Música Governador, da cozinha clássica mineira, todo mundo conhece, inclusive da sua terra, né? Vai muito além das montanhas. Agora, com a cozinha contemporânea, com a nova cozinha mineira, eu acho que não tem fronteiras, né? Exatamente, você está vendo aí, nós vamos preservar a clássica, é lógico, né? Nós temos uma cozinha que é reconhecida nacionalmente, internacionalmente, mas hoje nós sabemos que as pessoas, muitas vezes, querem uma alimentação mais leve, mais saudável, e nós temos ingredientes, nós temos aqui sabores que podem atender essas pessoas. Então, essa cozinha contemporânea é mais uma que nós estamos agregando aqui, a nossa mineirice, e eu faço questão de ser o governador que mais divulga tudo que nós temos de bom aqui no Estado e que, na minha opinião, nunca recebeu o devido valor, nunca foi divulgado adequadamente. Eu falo que a única coisa que nós não temos, mas que não nos prejudica, é praia. Nós temos mais montanhas do que qualquer outro Estado, caixoeiras, lagos, cidades históricas, instâncias hidrominerais, uma cultura incrível, uma cozinha que nem se fala, e o grande diferencial, Paulo, que é um povo acolhedor, que sabe acolher, que deixa o turista encantado, que vê que ele é bem tratado aqui, é considerado. Então, Minas tem tudo para ser um dos principais pontos turísticos do Brasil. Salve o festival, então. Salve o festival. Está indo muito bem, muita gente aqui nos jardins do Palácio da Liberdade. A finalidade também para os servos, ajudando a quem necessita, os hospitais também. Exato. Você lembrou muito bem, a Cristiane Simões, esposa do vice-governador, está promovendo diversos eventos que visam a ajudar hospitais filantrópicos, divulgando a nossa cozinha e ainda ajudando quem precisa. Prazer. Prazer em todo o mundo. Obrigado, obrigado, Paulo. Bem, dando continuidade aqui, o lançamento lá do Palácio das Mangabeiras, aqui no Palácio da Liberdade, com almoços e jantares. Como é que está essa integração? Como é que você faz essa avaliação aqui? Olha, eu sempre achei, e isso está muito claro na nossa gastronomia, na vida cultural de Minas Gerais, que ela tem, quiçá, um dos lugares do mundo com maior potencial de internacionalização. A nossa cozinha está claro isso. Então, isso são fatores muito potentes de internacionalizar. E convidar o coração que recebe, em turistas, o que o Brasil recebe em um ano, eles recebem também, ou seja, uma ilha de 150 habitantes, mil habitantes, é muito importante porque essa parceria vai possibilitar que a gente leve nossos produtos e que os curaçuleiros também venham a Minas Gerais, intercâmbio de cultura, de gastronomia, de arte, ou seja, uma ilha unida a Minas Gerais. Nós estamos planejando já para o ano que vem o Festival Internacional de Cozinha Caribenha e Mineira e convidar os países do Caribe. Então, não só Curaçal, mas nós estamos agora no final do mês indo para Marrocos. Eu, especificamente, estou indo para cuidar dos voos, os novos voos que nós temos aí em Santiago e Buenos Aires, que vai chegar aí. Vão voltar? Vão voltar, vão voltar. Então, assim, é um processo com o hub da Azul, que está funcionando perfeitamente, um processo de internacionalização de minas em todos os sentidos, eu acredito. E, por fim, ajudando a quem precisa, os hospitais. Esse leilão de arte que ocorreu aqui agora é muito bonito, esse leilão. Agrega. Agrega, porque a solidariedade é também uma coisa muito importante da mineridade e almoços, jantares beneficentes, os servas atuando de uma forma muito profunda com os hospitais realmente traz ainda um sentido ainda maior para isso tudo que vem acontecendo. Apoio aí da CEMIG. Apoio da CEMIG, da FIENG, apoio da GASMIG também, né? E do SEBRAE e CDL. É, sim. Várias entidades se uniram aí em prol da cultura e, sobretudo, o desenvolvimento econômico que essa cultura criativa é capaz de fazer e tem feito. Vou lembrar, só para finalizar, 100 mil empregos no ano passado na área criativa da cultura e do turismo. Parabéns. Obrigado, querido. Reinaldo, o nosso presidente da CEMIG, não é à toa, que dá solidário e lado a lado levando aí a nossa cultura para outros limites aí, né? É exatamente isso, Paulo. Acho que é exatamente isso. A gente poder ser, a CEMIG tem muito orgulho de dizer que é o maior patrocinador da cultura de Minas. E quando a gente pode associar a cultura com ajudar também instituições e pessoas que necessitam... Como é o caso de hoje. Não é o caso de hoje, porque hoje nós estamos apoiando os hospitais, o Hospital da Baleia, todo esse serviço que os hospitais fazem em prol das pessoas necessitadas. Nós estamos... A CEMIG é, então, a maior patrocinadora cultural do Estado, junto com a GASMIG, né? E nós estamos aqui no Palácio da Liberdade, no símbolo maior de Minas, apoiando a cultura e fazendo também o nosso compromisso social de estar patrocinando a filantropia e patrocinando, apoiar hospitais que fazem um trabalho social tão bonito como os que nós estamos apoiando aqui. Parabéns. Muitíssimo obrigado. Obrigadão, obrigadão. Gente que faz e acontece e passa por aqui e traz luz, luz sobretudo para o Circuito Liberdade. Cristiane Comaia, nesse momento que você está aí à frente da comunicação da CEMIG, uma oportunidade que juntou esse lado cultural com gastronomia e com outras divisas. Estou errado? Não, certíssimo. Para nós é uma alegria estar aqui. O Circuito Liberdade, sem dúvida nenhuma, é uma referência na América Latina. Nós não temos nada, nada similar ao Circuito Liberdade. E o Palácio da Liberdade talvez seja um dos equipamentos mais importantes do Circuito e que voltou a ser aberto à visitação. Hoje, numa noite importante como essa, um jantar beneficente para os hospitais de Belo Horizonte. E, ao mesmo tempo, fazendo essa convergência da Cozinha Mineira, da nova Cozinha Mineira, e, em contrapartida, conversando aí com os nossos amigos de coração. Nós estamos vivendo um momento muito especial em relação ao turismo e à cultura de Minas. Então, assim, nós estamos muito felizes de estar aqui. E, em breve, temos mais novidades da CEMIG, aqui no Circuito Liberdade, a CEMIG, que é a energia da cultura. Você sabe o Caipi Blue? Caipi Blue. Já experimentou? Já, uma delícia. Você já tomou? Então, me convida. Vamos lá. Então, vamos. Vem comigo. Cristiana Renou, fazendo e acontecendo, à frente dos servos, parabéns. Parabéns duplamente, hoje tem aniversário e essa comemoração é extensiva àqueles que necessitam. E você, na presidência do CERVA, fazendo bonito, fazendo em prol de vários hospitais. Eu queria que você falasse dessa ação, que é inovadora. Obrigada. Mas, essa ideia, a ideia do secretário Leônidas, surge no âmbito daquilo que já é uma característica do governador Romeu Zema, e que ele já imprimiu desde o primeiro mandato, de fazer um uso muito republicano dos palácios. Então, com a chegada desse voo para Curaçal e a iniciativa do Festival Gastronômico, que é um festival riquíssimo, o Leônidas, então, me convidou para o palácio para fazer eventos filantrópicos em prol dos servos. E eu, imediatamente, pensei nos hospitais, que trabalham com 80% ou mais de SUS. Vamos lá. Baleia, que mais? Baleia, Santa Casa, Hospital São Francisco, que é 100% SUS, e Hospital Mário Pena. Essa iniciativa é inédita. O palácio nunca fez antes um evento filantrópico. Essa relação com o empresário faltava, né? Agrega muito. Isso está no DNA do governo, e isso está nas minhas próprias origens pessoais. Então, para mim, é uma satisfação muito grande ver o que está acontecendo com o turismo de Minas Gerais. Era um sonho quando eu estava na faculdade. Feliz? Muito feliz. Parabéns duplamente, então. Muito obrigada. Obrigadão, obrigadão. Mandando a pergunta em nome do nosso presidente da FEMC. E você ir lá, 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 com o desenvolvimento, com essa iniciativa do governo, através da Secult, e os servos também, de parabéns nesse contexto. Aqui é a somatória da filantropia com a economia criativa. Então, não tinha como dar errado, né? Uma ótima iniciativa aí. Leilão que você está falando também, né? A Secult, exatamente. E vários industriais participando, engajando. Então, foi um evento que mostrou para aqueles que não são de Minas, a gastronomia mineira, os nossos produtos, a qualidade da nossa cultura, né? A identidade do mineiro. E também pôde proporcionar a vários aí a filantropia. A filantropia vem crescendo muito no Brasil e em Minas Gerais. Aquela cultura de só dar o dinheiro é bom, mas não é suficiente. A discussão, muitas vezes, é integrar projetos, é participar, doar e acompanhar, né? Multiplicar os recursos, engajar outras pessoas nos projetos. Então, eu acredito que nós estamos crescendo muito e temos grandes filantropos aqui em Minas Gerais hoje. Parabéns, inclusive você é um grande filantropo hoje aqui no Leilão. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigadão. Nós é que agradecemos, Paulo. Muito obrigado. Milena Fazenda Acontecendo. Milena, brilhou lá como mestre de cerimônia, na abertura, no Mangabeira, lá tudo. Mas você traz uma boa nova hoje. Qual que é? Passa pelo simpósio. O que é? Isso. Fizemos o simpósio Conversas de Cozinha e lá a gente homenageou várias instituições que fazem hoje a nova cozinha mineira. Então, a gente homenageou as mestras de Garapé, que fazem um trabalho incrível da nova cozinha mineira, a Brasel, a CDL, a Frente da Gastronomia Mineira, para reconhecer nessas instituições e pessoas que esse processo todo que a gente está trabalhando aqui é muito coletivo, né? Hoje a gente vai ter com o chefe Felipe Ramé um almoço beneficente para os servas e os hospitais. Então, vai ser lindo de viver, Leilão de Arte, um projeto muito bonito. Hoje é o Felipe Ramé, mas amanhã a gente vai ter o Caio Soter, como a gente teve ontem também. São quatro eventos. Quatro eventos. Parabéns para você. Parabéns pela elegância também. Janaína, você que está desde a semana inteira participando do almoço, da tarde, dentro desse intercâmbio aí, bom para Minas e bom para Curaçal, né? Você representa Curaçal e, obviamente, você está vendo que essa balança é bom para os dois lados, é isso? Sem dúvida nenhuma, essa balança é excelente para os dois lados. Porque, ao mesmo tempo que Curaçal precisa receber, precisa comprar insumos, precisa de toda a infraestrutura, e nós importamos isso da Europa, dos Estados Unidos, essa parceria com Minas também é uma grande oportunidade de baixar os custos da ilha de Curaçal. Nós somos muito grandes e nós oferecemos tudo o que Curaçal precisa. Ou seja, nós estamos aqui promovendo turismo, levando mais mineiro para Curaçal e, principalmente, fazendo negócios. Então, o turismo de negócios com o Sebrae e com muitos outros parceiros está, sim, sensacional para ele. Minas também ganha, então, na sala. Com certeza, Minas ganha muito e Curaçal também. Então, a balança está bem equilibrada. Gilberto Moura Filho, o nome tem tudo a ver com a gás, Miguel, gás. Então, a gente está vendo aqui um gás, um gás de engajamento de empresários, do governo do Estado, e o nome da Gasmiga é endossando eventos dessa natureza com caráter, inclusive, beneficente, não é isso? Pois é, para nós a Gasmiga é uma grande honra e a gente jamais poderia ficar longe desse movimento, que é a valorização da mineridade, da gastronomia, que é o que a gente tem de muito importante. Os nossos queijos, os nossos vinhos, os nossos azeites estão cada vez mais apreciados e não deixam nada a desejar para qualquer um do Estado, de outro país, inclusive. Estar aqui presente nesse local, aqui atrás está cheio de as feiras que estão acontecendo aqui do lado, são extremamente interessantes e a gente fica muito, muito, muito satisfeito de estar aqui presente. E é, para nós, uma honra compartilhar com a Secretaria de Cultura, com o governo de Minas Gerais, com o Servas, essa participação nesse evento tão maravilhoso e tão mineiro, e que valoriza tanto a nossa cultura. Ok, parabéns para você e toda a sua equipe. Obrigadão, obrigadão, obrigadão. Fazer um brinde aqui, fazer um brinde aqui, de band para band. Gastronomia mineira, o que você acha? Você gosta? Mas, escuta, você está falando com mineiro, você acha que eu vou falar o quê? Eu tenho que honrar a minha família e o meu paladar, é a mineira, é claro. Não é à toa que você está em dieta, né? Sempre, 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 sempre. Até porque, se eu fosse comer tudo o que eu fizesse aqui em Minas, eu estava lascado. Ha, ha, ha. Ha, ha. Legenda Adriana Zanotto